Que horas são? 5 e meia Oh, leva-me contigo Pra onde? Dançar na praia Só contigo? Sim, comigo Dançar na praia, rolar no chão Rolar no chão? Sim, rolar no chão, dançar na praia Oh, leva-me contigo Pra onde? Dançar na praia Oh, leva-me contigo Pra dançar na praia Dale! Que horas são? 5 e meia Oh, leva-me contigo Pra onde? A dançar na praia Só contigo? Sim, comigo Dançar na praia, rolar no chão Rolar no chão? Sim, rolar no chão, dançar na praia Oh, leva-me contigo A dançar na praia A dançar na praia Leva-me contigo A dançar na praia Seixou! Eu vou, mas é passar o verão Pra longe daqui Eu vou passar o verão Longe daqui Como não quem quer a coisa Que louisa A procura da mal E a Rodrigues A cantar ao sol Eu tenho uma coisa Tenho uma coisa danada no peito Que silva ao som da manhã E que não para de rosnar assim direito Eu não sei o que fazer Eu não quero nada Com o tempo que surge Que passa Que doma Não sobra a cena Quero apenas tocar guitarra Lá no alto do castelo da Tena Ninguém tolera uma forma De vida Fugindo às normas Das formas normais Apaga lá essa boca Maluca E roda os pés a dançar Vamos partir para o espaço Oh, a porta do chalange É o chalange 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 Mudou a vida Pra mim Pra ti Pra homem E pra toda a mulher É o chalange E agora o verão acabou E mudou a sensação E o verão passado Passou e não mudou Não deixou de ser frango Eu quero é passar Um bom tempo na praia Nem que seja um sol Cinco minutos de sol De mar Parei a molhada E a minha namorada E a minha namorada Maranás da manhã De manhã ao acordar Vou vir e se gostar Eu vou levar Pra minha namorada Eu vou mas é passar o verão Pra longe daqui Eu vou passar o verão E a minha namorada E a minha namorada Vou passar o verão Longe daqui Sem cantar ao sol Sem cantar ao sol Um verão longe daqui Nunca é cada coisa A minha namorada Cantar ao sol Vamos partir para o espaço Sem cantar ao sol Sem cantar ao sol E a minha namorada E a minha namorada Vou passar o verão longe daqui Longe daqui É Muita cantar ao sol Que quer dizer Muita cantar ao sol Gente Muita cantar ao sol Muita cantar ao sol Entrei num bar Muita cantar ao sol Muita cantar ao sol Muita cantar ao sol E isso põe-me tonto Whisky põe-me tonto Por fim Muita cantar ao sol Muita cantar ao sol Muita cantar ao sol Muita cantar ao sol Copos e garrafas Estrela cantar Muita cantar ao sol Muita cantar ao sol Muita cantar ao sol Eu tenho que olhar pra alguém A loira põe-me tonto Whisky põe-me tonto Fina põe-me tonto também A noite põe-me tonto O dia põe-me tonto Eu tenho que olhar pra alguém Num bar Num bar Num bar Num bar Num bar Num bar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Ai, a minha vida mudou O meu amor não voltou Ficou sozinho Lá longe Ficou sozinho Lá longe Meu amor Ai, o meu destino é o mar É lá que eu quero ficar Sozinho Lá longe Lá longe O meu amor É lá que eu quero ficar Sozinho Sozinho Lá longe Lá longe Pra ser Lá longe Sozinho Sozinho Lá longe 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 A dançar na praia Leva-me contigo A dançar na praia Leva-me contigo A dançar na praia Fechou!